Me Desculpa Amor Quero Ficar Junto De Ti Até O Máximo Que Houver Até Ser Sincero Como É Meu Bem Sinto Você Aqui Comigo E Ao Pé Do Ouvido Você Me Diz Que Eu Vou Conseguir Chegar Sinto Você Aqui Comigo E Ao Pé Do Ouvido Você Me Diz Vamos Tentar Que Vai Dar Certo Que Vai Dar Certo Beza 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 E ao pé do ouvido você me diz Vamos tentar que vai dar certo E ao pé do ouvido você me diz